Música Agora são mais ou menos 10 para as 5 da manhã Eu estou saindo de casa Vou me encontrar Com a equipe do Dr. Jefferson Botelho lá no hangar Aqui da Pampulha No aeroporto da Pampulha Hangar da Polícia Civil E essa vai ser uma operação São aproximadamente 400 policiais E essa operação na verdade Ela teve início Ela começou o serviço de inteligência Faz dois anos E hoje é o dia Em que vai culminar O resultado de todas essas investigações Todas essas Essa atividade especificamente Policial que é Que é muito bacana É muito legal Então é um trabalho difícil Já está reunido na verdade Desde 4 horas da manhã 4 horas da manhã Foi fazer Aquilo que se chama briefing Na verdade os policiais não sabem Nem que missão eles vão cumprir agora E nem eu estou sabendo também Eu sei que Vai ser uma missão muito grande Muito grande E Espero que vocês curtam Eu vou estar participando dessa missão No helicóptero da Polícia Civil Eu não vou estar Com a equipe de terra Eu vou estar no helicóptero Então na medida do possível Eu vou estar filmando tudo Tudo que estiver acontecendo naquele lugar Porque eu não sei nem onde é Eu não sei qual é a missão Algo que parece Alguma coisa ligada Ao trafo de drogas Não sei Eu posso estar chutando aqui Que eu não tenho certeza de nada Do que eu estou dizendo Não for me passado nada Justamente para preservar a missão Preservar o sigilo da missão E para que ela seja um sucesso Eu tenho certeza Que essa missão vai ser um sucesso Com a ajuda do nosso Deus Ontem eu já orei com a minha família Com os meus filhos Pedindo cobertura Para esses policiais todos São policiais corajosos Nem todo mundo é capaz De ser policial Nem todo mundo enfrenta Essas situações de risco Que os policiais enfrentam Enfim Então A missão deve ter início Assim que o dia clarear Bom, agora eu já estou Chegando no aeroporto da Pampulha O trânsito Como já era de esperar Não tinha ninguém Estava tranquilo Vazio E agora eu vou me dirigir Aqui lá no aeroporto da Pampulha Eu estou me dirigindo agora Ao hangar Da polícia civil Então aqui É que vai sair o helicóptero Onde eu vou participar dessa missão Com os policiais civis Que já devem Já devem estar se posicionando lá No local Onde vai ser feita Onde vai ser cumprida essa missão Enquanto isso Por terra O inspetor Walter Passos Gravava as imagens da Operação Sepulcro Nós estamos no plano terrestre Num verdadeiro e indubitável Empréstimo de hostes Com relação à operação Essas operações vão ter uma sequência Estamos trabalhando em rede Toda Minas Gerais está envolvida Principalmente no combate ao narcotráfico E o que nós pretendemos É trazer realmente Mais segurança ao nosso estado A operação foi uma continuidade De uma outra que foi deflagrada Pela polícia civil Nos idos de 2009 Lá mesmo em Ribeirão das Neves Então essa padeira só ergueu A polícia conseguiu formatar Elementos de convicção De convicção De um cidadão que estava Traficando drogas E articulando todo o crime organizado Em Ribeirão das Neves E aí nós conseguimos condensar Essas informações Formatar todos os elementos de convicção O Ministério Público foi auscultado Acerca de um parecer O Poder Judiciário decretou as tutelas pessoais E foram decretados 32 mandados de prisões preventivas E também mandados de busca e apreensão Então nós conseguimos deflagrar Essa operação Operação Sepulcro Onde nós conseguimos prender 28 pessoas de alta periculosidade Pessoas nocivas aos interesses da sociedade Várias armas de fogo Drogas Munições Então é uma vitória do bem sobre o mal Bom pessoal do Balaio Essa foi a Operação Sepulcro Da Polícia Civil Semana que vem A gente volta mostrando o GAT Grupo de Ações Táticas Especiais Da Polícia Militar de Minas Gerais Um abraço E fiquem com Deus Basta 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 Cual권�ps Basta Obrigado.